Oi galera, nesse vídeo vou falar um pouco sobre esse perfume aqui, o Night Dreams, do Night Color of Benetton, é o I'm High, espero ter falado certa a pronúncia desse perfume, eu gostei muito dessa fragrância, desse perfume, é muito gostoso, é um perfume para você poder usar no dia a dia, ele vai para a faculdade, vai trabalhar, vai sair com os amigos, andar de skate, enfim, no seu dia a dia, vale a pena porque o cheirinho dele é muito gostoso mesmo, a família olfativa dele contém laranja, amarga, grapefruit e limão, as notas de coração tem menta, noz moscada, savage e gerânio, e a nota de saída dele é patchouli, vertiver, musque e âmbar, esse vidro aqui tem 100ml, tá? Ele é feito em Barcelona, não é francês nem americano, tá? Ele é de Barcelona, esse perfume aqui, mas é muito gostoso, eu uso ele assim, de manhã cedo eu passo ele antes de sair de casa e à noite o cheiro ainda está no meu corpo ou na roupa se eu passar, então é uma opção, né? Para a gente poder estar usando, conhecendo, o vidrinho dele é bem legal, é bem feito o produto, o design, o cheiro dele é muito gostoso, vale a pena você se passar numa loja, sentir essa fragrância, porque é muito legal e deixar depois seu comentário aí embaixo, tá? Dizendo para mim o que você achou desse perfume, esse perfume é o que eu estou usando ultimamente mais assim no meu dia-a-dia, quem já acompanha o meu canal sabe que sempre eu faço vídeos mostrando os perfumes que eu estou usando e esse é o que eu mais estou gostando de usar agora, e essa é uma dica bem legal aí, até mesmo para você presentear alguém, muito gostoso mesmo e deixa seu comentário, se inscreve no canal, dá seu like, me ajuda a divulgar aí esse vídeo nas redes sociais.